Ontem, por volta das 17 horas na rua Nereu Ramos, com Jorge Lacerda, um grupo de pessoas foram pescar no rio Ligeiro, que fica atrás do cemitério municipal. Foi quando encontraram um cadáver já em estado de decomposição. A polícia isolou o local. O corpo estava à margem do rio, com uma pedra relativamente grande, com peso aproximado de 50 quilos sob sua cabeça. Havia também uma pedra em cada braço da vítima. Conforme relatos dos oficiais que estavam no local, o homem vestia uma camiseta vermelha e calça jeans. Aparentava ter mais de 35 anos e 1,70 m de altura. O IML foi chamado para retirar o corpo do local. A criminalística e polícia militar acompanharam o trabalho. A polícia civil investiga esse fato, possivelmente resultado de um homicídio.